Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor, bodó Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Vai, TN, manda pra ela, gente É gentil demais do mundo pra você se achar a foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis Então sou da sua job agora Só pra você não esquecer, ó Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos tiram De graça eu pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair deixando o corpo suando De graça eu pagando De graça eu pagando Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente de mais um mundo pra você se achar na foda Pelo amor de Deus se toca Eu tentei ser seu, já que cê não quis Tô soldado de obra agora Só pra você não esquecer, ó Não é só sua peteca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair, vou atrás dos tiram Que graça eu pagando Não é só sua peteca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair deixando o corpo suando Que graça eu pagando Que graça eu pagando Oh, 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 oh Te esquecer Que graça eu pagando Oh, 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 oh Te esquecer Que graça eu pagando Oh, 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 oh